Pessoal, uma dica que eu vou dar para vocês, principalmente quando você estiver começando a programar. Se você fez alguma modificação aqui no teu código, dá uma compilada. Sabe por quê? Porque se você fizer alguma coisa errada, você já sabe que é nesse ponto aqui que você errou. Tá legal? Então, modificou teu código, vem aqui em cima, no martelinho, clica em compilar, olha aqui embaixo, confere. Tá aqui, montagem com sucesso, zero erros. Beleza. Toda modificação que você fizer no seu código, eu recomendo que você vá lá e execute o compilador. Tá bom? Desse jeito, cara, você não vai ter problema. Porque às vezes, já aconteceu várias vezes, o aluno em sala de aula, ele desenvolve lá um código de 200 linhas e aí depois ele compila. Cara, aí aparece o erro. Muitas vezes o compilador, ele te aponta um erro, que aquele erro está ocorrendo numa linha em função de uma outra linha errada no seu código. Então, se você não tiver uma capacidade de interpretação, uma maturidade de interpretação do código, pra você saber interpretar essas mensagens do compilador com relação ao erro presente no teu código, cara, tu pula a fogueira, tu passa horas ali e muitas vezes você não consegue fazer o teu projeto funcionar. Então, fez qualquer modificação do seu projeto, cara, vai lá, compila. Se tiver erro, você já sabe que o erro está naquelas linhas ali, que você digitou naquele momento ali. Beleza? Vamos em frente. Então, ó, aqui fora ainda, fora ainda da função man, a gente vai fazer aqui uma configuração de bit. Vamos só configurar o circuito oscilador que nós vamos trabalhar no nosso projeto, tá? Então, os senhores lembram qual é a diretiva da linguagem C para fazer uma configuração de bit? É o Tralha, cadê o... Ah, tá aqui. Tralha, Pragma, né? Tá aqui, ó. Observem que o MPLABX, ele tem um lance muito bacana, que é o AutoComplete, tá bom? Quando você começa a digitar uma palavra, ele já te traz uma sugestão, legal? E aí você basta dar Enter. Deu Enter, ele já traz a palavra pro teu código. Isso é muito útil, porque evita de você escrever alguma palavra errada. Se você escrever uma palavra errada aqui dentro do comentário, não tem problema. Como eu disse pra você, o compilador, ele não compila comentário. Mas se você escrever uma palavra dentro do teu código errada, aí vai dar erro, tá bom? Então, Pragma, Config, o que que eu vou configurar? O oscilador, tá bom? E eu vou atribuir a esse oscilador o HS, tá? É o tipo de oscilador que eu quero trabalhar. Senhores, configurei o bit, tá? Eu vou botar um comentáriozinho aqui ao lado, ó. Vou dar um barra, barra, um comentário de uma única linha, dizendo o que que eu tô fazendo nessa linha de código aqui. Então, eu vou botar aqui, ó, Configuração de bit. Legal? Deixa eu consertar aqui que foda. Tá em maiúsculo, então vamos lá. Configuração de bit. Beleza? Feito isso, o que que eu vou fazer? Vou compilar. Fiz uma modificação no meu código? Compila. Então, eu vou lá no compilador, clico no compilador, observa-se aqui o performance da compilação, montagem com sucesso, erro zero. Beleza? Legal. Próxima linha de código. O que que eu vou fazer? Qual é o microcontrolador que eu vou trabalhar? Então, eu tenho que inserir a biblioteca, o arquivo biblioteca, do microcontrolador que eu vou trabalhar. Então, qual é a diretiva da linguagem C para incluir biblioteca? Biblioteca é o Tralha Include. Tá aqui, ele já deu a sugestão. Coloquei entre os sinais de maior e menor. Quando eu abro os sinais de maior e menor, ele já abre ali um ranger de bibliotecas para eu poder escolher. Se eu não souber o nome da biblioteca, eu posso usar as teclas de navegação do teclado e ir navegando até chegar na biblioteca que eu quero. Então, a biblioteca que eu quero é do PIC 18. Está no 16 ainda. Vou navegar até chegar no 18. 18. Aí está ali o P18F. Aí está no 13, 14. Eu quero 24. Eu quero lá no 45. 43, 44. Está chegando. P18F, 45, 15, 45, 20. Está bom? Então, observem que aparecem dois arquivos para 45, 20. Está um ponto H e o ponto INC. Na verdade, é o ponto H que a gente tem que trabalhar. Esse aqui é um arquivo cabeçalho. Esse H aí é de Reader. Beleza? Cabeçalho. Pronto. Inseri a biblioteca do meu controlador que eu vou trabalhar dentro do meu código. O que eu tenho que fazer, senhores? compilar meu código. Primeiro, eu vou botar aqui um comentário ao lado. Barra, barra. O que eu fiz aqui? Inserir. Inserção. De. Biblioteca. Legal. Vou lá e compilo. Compilei. Zero erro. Montagem completa. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Inserir. Inserir o arquivo de biblioteca. A partir daqui, eu já posso começar a desenvolver alguma coisa. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso simulador. Pessoal, o simulador está aqui. Então, vamos dizer que eu quero manipular esses LEDs aqui. Que estão aqui no porte B de bola. Cara, é interessante. O que eu tentei explicar para vocês aqui no treinamento de ontem. É que toda vez que você vai manipular algum hardware que está ligado ao seu microcontrolador, que você faça a análise desse hardware. Mas, quando esse hardware já está na placa, é complicado você fazer a análise desse hardware. Então, para isso, eu trouxe um manual para os senhores. Está aqui o manual. Eu já deixei aberto aqui. Está bom? Então, esse aqui é um manual. Esse manual, como eu já disse para os senhores, ele é um manual da placa de verdade. Está bom? Então, lá no Senai, a gente fazia. Acredito, até hoje, ainda devem estar fazendo. Porque, na verdade, essas placas, à medida que o aluno vai manipulando, muita gente manipulando, acaba apresentando algum defeito. Está bom? Então, pô, mas acredito que ainda tem essa placa hoje lá. Só que, infelizmente, o Senai também aderiu ao mais barato, né? Começou a usar os kits de Arduino, porque, obviamente, o investimento aqui é muito maior. Mas, esse manual aqui é o manual da placa real. E ele serve perfeitamente para a gente fazer a análise do nosso simulador. Está bom? Do PixinLab. Porque, como eu já disse, o PixinLab, ele é um simulador que ele copiou exatamente essa placa de simulação, de execução de práticas didáticas de formação do aluno da educação profissional, desenvolvido pela Microgênios. Essa placa foi desenvolvida por uma empresa chamada Microgênios. Então, senhores, rolando aqui o manual, ó, é possível ver aqui, ó, os vários recursos que eu tenho nessa placa, tá aqui, ó, display LCD, LEDs, trimpote, matriz de chaves e uma série de recursos, está bom? Logo aqui embaixo, ó, você começa a ver, ó, o manual, ele vai apresentando para você cada recurso disponível no microcontrolador, ou seja, na placa e a montagem do hardware. Por exemplo, o LCD, ó, o display LCD, ele está ligado aqui, ó, na porta D de dado. O barramento, né, todo o barramento do porte D está ligado no barramento do display LCD e os terminais do microcontrolador que controla um LCD são, eles estão na porta E, que é o RA1 e o RA2. Então, eu estou vendo aqui, ó, o hardware do LCD. Mas eu não quero mexer no hardware, eu quero mexer no LED. Então, vamos procurar aqui o LED, ó. Está aqui, ó, agora chegou nos LEDs, está aqui o LED, ó. O LED, eu tenho os LEDs montados na porta D de dado do microcontrolador e observem a configuração, ó, eu tenho os catodos do LED, ó, os catodos, eles estão ligados a uma matriz resistiva, tá, são resistores em paralelo, onde cada catodo está ligado num resistorzinho desse aqui e através dessa chavezinha Deep Switch, essa matriz resistiva está ligada no terra. Então, chaveando aqui essa chavezinha aqui, ó, Deep Switch, vamos botar lá no simulador, coloquei no simulador, essa chave Deep Switch aqui, ó, ela é a chave que liga e desliga os LEDs do porte B de bola, beleza? E eu tenho uma outra Deep Switch, ó, olha para o LED aqui, ó, quando a chave está ligada para o LED, ó, o LED, inclusive, já fica aceso, tá, e essa outra chave aqui manipula essa outra sequência de LEDs que está no porte D de dado. Então, se eu desligar aqui, ó, não consigo trabalhar com esse LED, legal? Então, essa chavezinha aqui, ela tem que estar ligada para o dispositivo que você vai trabalhar. Muito bem, então agora que eu já sei, ó, a configuração do hardware dos LEDs aqui no porte D e no porte B, está aqui, ó, porte B de bola e porte D de dado. Então, eu sei que para acender esses LEDs, eu tenho que atribuir ao porte B de bola, já que eu vou trabalhar nos LEDs que estão no porte B, uma sequência de nível 1, tá bom? Então, lembra que eu falei, você vai pegar o registrador porte B e vai atribuir a ele tudo 1, bits 1. Esses bits 1 vão aparecer lá na porta B de bola do micro-controlador em forma de tensão. Aparecendo aqui em forma de tensão, eu vou acender os LEDs. Então, vamos lá para o código, ó. Vou vir aqui para o código, aí agora eu vou para dentro da função M. Então, eu quero que isso ocorra dentro da função M. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou colocar aqui, ó, porte B, P-O-R. Aí agora um outro recurso do MPLABX que eu quero trazer para os senhores. É que o MPLABX, através de um atalho de teclas aqui, do teu teclado, você consegue fazer o autocomplete daquilo que você já estava digitando. Então, eu quero escrever porte B. Então, eu venho aqui e clico nas teclas CTRL e barra de espaço. Aí ele abre um menu de tudo que começa com as letras P-O-R. Aí basta eu selecionar aqui, ó, qual o registrador que eu quero. Que no caso é o registrador porte B. Então, observem que o porte B, o registrador porte B, ele está em letras maiúsculas. Do Enter, já trouxe o registrador porte B para o meu código. Tranquilo? Então, senhores, esses recursos do teu ambiente de edição, eles têm que ser usados por você. Que eles servem justamente para evitar que você cometa algum erro de digitação. Tá bom? E aí, eu quero atribuir a esse registrador tudo nível 1. Tá bom? Então, é uma informação binária. Então, senhores, quando eu quero atribuir a um registrador uma informação, eu tenho que usar esse sinal aqui, ó. Tá bom? Esse sinal aqui, na linguagem C, ele não é um sinal de igual. Ele é um sinal de atribuição. Tá bom? Igual, em linguagem C, seria isso aqui, ó. Seriam dois iguais. Tá bom? Então, ó. Para atribuir ao porte B em binário. Então, a informação que eu vou trabalhar em binário, eu tenho que botar aqui, ó, 0B. Eu estou informando para o compilador que eu vou colocar um valor agora aqui em binário. Eu vou armazenar no porte B um valor em binário. Aí, eu boto aqui o valor, ó. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. São 8 bits. Tudo 1. Porque eu quero acender todos os LEDs lá na porta B de bola. Tá legal? Terminei a linha de código, dentro da função man, eu tenho que botar um ponto e vírgula. Então, toda a linha que vai ser executada no microcontrolador, que vai acontecer lá no microcontrolador, linha de execução, ela tem que terminar em ponto e vírgula. Pessoal, vou lá e vou compilar. Compilei. Observa que na telinha do compilador, se tem algum erro. Beleza, nenhum erro. Pessoal, se eu gravar esse código aqui, na teoria, a CPU, ela vem de cima para baixo no teu código, tá? Então, a CPU, ela primeiro viria aqui, ó. A CPU do microcontrolador. Faria a configuração do circuito acelerador, desce para a próxima linha. Inclui a biblioteca, desce para a próxima linha. Encontrou a função man, ela entra na função man e executa o que está aqui dentro. Atribuir ao porte B, tudo 1 em binário. Ela vai lá, bum, coloca lá. Uma vez que o porte B, ele é o espelho da porta B, quando eu boto tudo 1 lá, os pinos físicos do porte B, tudo recebe nível lógico 1, logo os LEDs todos acendem. Se eu gravar esse código aqui, aqui no meu microcontrolador, do meu simulador, esses LEDs já vão acender? Não, ainda não. Porque eu esqueci um detalhe aqui no meu código, que eu tenho que fazer primeiro. Esses LEDs aqui, ó, eles estão ligados na porta B e eu quero acender os LEDs com o microcontrolador. Então, essa informação, ela vai sair do microcontrolador para os LEDs. Então, senhores, eu tenho que primeiro configurar, eu tenho que configurar esse porte B como saída de dados. Agora, né, relembrando a aula de ontem, qual é o registrador que configura uma porta de entrada e saída de dados, como entrada ou como saída? É o registrador TRIZ. No caso aqui, como eu estou trabalhando com o porte B, então é o TRIZ-P. Então, eu vou lá, digito TRI, vou dar o autocomplete, que é o control barra de espaço, e vou procurar aqui o registrador TRIZ-B. Então, vou atribuir a esse registrador em binário, deixa eu botar aqui, ó, 0B, 0B, o que é que eu vou atribuir? Que eu quero que esse registrador trabalhe como input ou como output? Como saída, ou seja, output. Output começa com O e o O aparece com o 0. Então, eu vou botar 0 para todos os bits, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ponto e vírgula. Beleza? Agora a porta B está configurada como saída E eu estou atribuindo esse valor aqui, tudo 1, a porta B Mas ainda falta um detalhezinho para essa porta B funcionar conforme a gente quer Eu tenho que dizer também no meu código Que eu quero que aqueles pinos físicos do porte B trabalhem como pinos digitais Que foi o último registrador que nós estudamos agora Que é o ADCOM Então eu vou colocar aqui, ADC, CTRL, BAD, espaço É o ADCOM 1 Lembra qual é a informação que eu coloco no ADCOM 1 Em binário Que vai fazer todos os pinos físicos do meu controlador funcionarem como digitais A informação em binário Lembrando que ele é um registrador de 8 bits É 0, 0, 0, 0 E os 4 últimos bits, todos eles nível 1 Ponto e vírgula Pronto, senhores Eu configurei aqui nessa linha de código Todos os pinos físicos do meu microcontrolador como digitais Na segunda linha eu configurei todos os pinos físicos da porta B de bola Como saída de dados E na próxima linha eu estou atribuindo nível 1 a todos os pinos físicos da porta B Vamos fazer um negócio para ficar mais bacana Porque o simulador Ele já fica com os LEDs todos acesos Então se a gente mandar ficar tudo aceso A gente não vai ver a mudança Então vamos alternar aqui Vamos colocar assim Deixa eu apagar aqui Vou botar aqui 0, 1, 0, 1 0, 1, 0, 1 Então vai ficar um LED aceso, um apagado Um aceso, um apagado Um aceso e um apagado Beleza? Vamos compilar esse cara aqui Cliquei no compilador Vamos aguardar Zero erros Montagem completa Pessoal Está montado aqui Do jeito que está aqui Aqueles LEDs Ou melhor Esses LEDs aqui Da porta B de bola Vai ter que ficar Um aceso, um apagado Um aceso, um apagado Um aceso, um apagado Quando eu gravar aquele código fonte Aqui na memória do meu microcontrolador Então como é que eu faço agora Para gravar esse código fonte Na memória do meu microcontrolador Então aqui no simulador Você vai vir aqui Na opção File Tu vai clicar aqui Aí está escrito aqui Carregar arquivo hexadecimal Você vai clicar aqui Load X E aí você vai buscar Na pasta Onde está esse arquivo aqui Que no meu caso Que no meu caso aqui A pasta é essa aqui Lançamento Curso PIC Projetos Está aqui O arquivo Acende LED Quando você entrar em Acende LED Tem quatro pastinhas Você vai dar um duplo clique Aqui na pasta Dist Default Production Aí está aqui O meu arquivo hexadecimal Dou um duplo clique Já carreguei Observem aqui Que no porte B Os LEDs estão Um aceso, um apagado Um aceso, um apagado Um aceso, um apagado Exatamente conforme a informação Que a gente armazenou Lá no registrador Porte B de bola Tranquilo pessoal Muito bem pessoal Vamos fazer mais uma Manipulação de hardware Aqui Observem que no porte D De dado No porte D de dado Eu também tenho Uma sequência de LEDs Tá bom Eu quero também Manipular essa sequência De LEDs Então vou voltar No meu código Agora eu vou trabalhar No porte D de dado Então eu tenho que Os pinos físicos Do meu controlador Nessa linha aqui Eu já estou configurando Deixa eu botar um comentário Aqui Configura Configura Todos Todos os pinos físicos Como digitais Então Essa linha aqui serve Também para o registrador B de bola D de dado A de alfa Para todos os pinos físicos Para todas as portas Tá legal? Agora aqui Nessa linha aqui Eu configurei Ó Deixa eu botar um comentário Configura O porte B Ou seja A porta B Né Vamos botar aqui Porta B Como Saída Beleza? Mas a porta B De bola E não a porta D Então eu tenho que Configurar também A porta D Como saída Então eu vou usar aqui O registrador 3D Tá bom? Então vamos lá TRI Control barra de espaço Vou buscar aqui Ó O 3D Cliquei aqui Vou atribuir Ao 3D Em binário 0B Tudo 0 Né? Tudo saído Ó 0 0 0 0 0 0 0 0 Pronto Agora O porte D De dado Tá configurado Como saída Aí eu vou manipular Os LEDs agora Usando O registrador Porte D De dado Então ó POR Control barra de espaço Vou buscar aqui O registrador Porte D Dou enter E vou atribuir A ele Em binário 0B Aí vou botar O inverso Do porte B De bola No porte B Eu botei 0 1 0 1 0 1 0 1 No porte D Eu vou botar 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Ponte Vê Beleza? Compilo Compilei Observa aqui Se vai ter algum erro 0 1 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 5 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 Präsident Valhhar o erro aqui e vou aqui no Reload, Reload Lasts, cliquei aqui, ele já recarregou, observem agora aqui, ó, porte B de bola está aceso numa sequência, porte D de dado está aceso numa outra sequência, ou seja, eu já estou aqui manipulando os LEDs que estão ligados nas portas B de bola e D de dado do nosso microcontrolador, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no comentário vamos ver aqui, o Vicente está dizendo aqui, só prestando atenção, beleza, o Diego está entendendo, legal tentando coletar o máximo de informações, beleza, o Antônio ok, muito boa a explicação, legal aí o Diego me pergunta aqui, identificar serve como boas práticas na hora da programação? Ah sim, sim Diego, esse comentário, esse identificar que você está dizendo aqui, são os comentários que eu estou colocando ali ao lado das linhas de código, cara, é uma boa prática e como você mesmo está dizendo, não é obrigatório, mas é uma boa prática do programador ele comentar as linhas de código dele, tá legal? aí está ali o Valfredo, ele está dizendo, o Adcom 1 pode ficar não, Valfredo, se você colocar desse jeito, você está optando, tá? por uma sequência de terminais analógicos diferentes, tá? do que a gente está trabalhando porque você botou primeiro os 4 bits 1 e depois os 4 bits 0 o que está valendo são os 4 últimos bits e como eles estão tudo 0, a gente teria que consultar a tabelinha lá do do data sheet do microcontrolador e aí a gente ia ver quais os pinos estão configurados como digitais e quais estão configurados como analógicos então, o correto é os 4 últimos bits, tá? os mais à direita do registrador esses 4 em nível 1 e os 4 primeiros bits, os mais à esquerda os 4 em 0, tá bom? do jeitinho que eu coloquei lá tá legal? beleza então, senhores então vamos manipular mais alguma coisa aqui nesse simulador por exemplo, eu tenho aqui essa ventoinha eu quero ligar essa ventoinha aqui essa ventoinha está ligada aonde aqui nesse microcontrolador? vamos dar uma olhada aqui no manual então, ó, eu peguei o manual aqui eu vou rolando o manual aqui como eu já sei aonde está, ó deixa eu rolar logo direto pra lá que é na página 21, se eu não me engano 20, 21 então, aqui na página 21, ó eu tenho identificado aqui, por exemplo, a ventoinha a ventoinha está ligada no pino físico RC2, ó estão vendo aqui, ó no pino físico RC2 então, o que é que eu vou fazer? se eu quiser ligar a ventoinha eu tenho que colocar esse pino físico RC2 em nível lógico alto e aí a ventoinha vai ligar legal? vamos lá, então vamos fazer isso aqui eu vou vir aqui pro pro meu código fonte então, veja bem, pessoal o pino físico RC2 ele pertence à porta C do microcontrolador se os senhores observarem aqui, ó eu já configurei a porta B como saída configurei a porta D como saída mas eu não configurei a porta C como saída então, eu vou fazer isso aqui, ó então, eu vou botar na ordem eu vou botar o C aqui então, eu vou no TRIZ, tá? opa TRIZ, C vou atribuir a TRIZ, C em binário 0, B tudo 0 pronto dessa forma, eu configurei todos os pinos físicos da porta C como saída muito embora eu só vou usar um pino físico dessa porta, tá? que é o pino RC2 só vou usar ele mas eu configurei logo tudo como saída, tá bom? então, voltando pra cá, ó deixa eu comentar logo aqui configura a porta C como saída próxima linha aqui eu tô configurando configura a porta D de dado como saída na próxima linha o que eu tô fazendo aqui? manipulando, né? manipula nível o nível deixa eu botar aqui nível lógico da porta B de bola e na próxima linha barra, barra manipula o nível lógico da porta D de dado beleza? e o que eu quero fazer agora eu quero manipular apenas um pino físico do da porta C do meu controlador só um pino, tá? que é o RC2 eu não quero manipular a porta toda então o que eu vou fazer, ó eu agora eu quero mexer no porte C então eu vou botar aqui um POR de porte dou um control barra de espaço e aí eu vou procurar aqui o porte C, ó porte B porte C mas eu não quero manipular o porte C todo eu quero manipular somente um bit então eu uso essa linha de comando aqui, ó porte C bit tá legal? porque eu vou manipular somente um bit dou enter aqui porte C bit aí eu vou botar um ponto, ó quando eu botar ponto aqui ele já vai abrir, ó todos os bits possíveis de manipular aí eu vou usar aqui as setinhas de navegação do teclado e vou aqui no RC2 é o C é o 2, né? deixa eu ver lá isso mesmo vamos fazer de novo aqui é o RC2 ponto RC2 e eu quero que esse RC2 receba nível 1 ponto e vê-lo legal? esse cara aqui indo pra nível 1 eu vou ligar a ventoinha então vamos voltar lá no simulador eu vou só recarregar o código então uma vez carregado eu não preciso mais depois fazer todo aquele caminho que eu fiz anteriormente eu venho aqui no file e dou um reload last recarreguei e a minha ventoinha não ligou vamos ver porque que não ligou ah, já sei porquê o que que faltou aqui pra funcionar pessoal? faltou eu compilar o meu código vamos lá interessante essa opção de controle somente de um único bit beleza exatamente então eu não compilei meu código como eu não compilei lá no arquivo hexadecimal que vai pra memória do meu controlador eu não fiz essa modificação então vamos de novo compilar o código compilei beleza com sucesso agora eu retorno aqui no simulador agora sim eu já trago a modificação dou reload file reload last pronto tá aqui a minha ventoinha tá ligada beleza? alguma dúvida senhores até aqui tem como configurar boa noite a todos tem como configurar portas digitais e outras analógicas ao mesmo tempo tem tem sim Juliano é só mudar essa sequência de bits aqui no adcom 1 1 1 1 ele configura todos os pinos físicos como digitais então eu tenho 16 combinações que vai de 0 0 0 0 até 1 1 1 1 dentro desse ranger de combinações aí de 4 bits vai ter alguns pinos físicos que serão analógicos e alguns que serão digitais tá legal? aí de acordo com um projeto que você foi desenvolver aí você vai ter que ver nessa tabela consultar nessa tabela quais os pinos que você vai querer como digitais e como analógicos e aí você vai usar nesses 4 últimos os bits aqui do adcom 1 aquela combinação referente aos pinos analógicos e digitais que você deseja pro teu microcontrolador ok? muito bem senhores então vamos ligar mais um hardware aqui ó um hardware interessante também é o buzzer né? vamos botar esse buzzer aqui pra fazer um barulhinho então vamos aqui vamos ligar o buzzer então primeiro vamos no manual né? vamos ver onde é que tá ligado esse buzzer cadê o manual? tá aqui tá aqui ó o buzzer ele tá no RC1 tá no bit RC1 então observe que o buzzer já tá na porta C né? e a porta C já tá configurada como saída então eu só preciso ir lá e setar o bit da porta o bit RC1 tá bom? da porta C então vem aqui na próxima linha de código aqui mesma coisa ó POR né? vou lá procurar ctrl barra de espaço busca aqui o port C bit cliquei aqui inseri boto o ponto e vou buscar o bit RC1 ó tá aqui RC1 e eu quero o que? atribuir a ele nível 1 tá legal? ponto e viva dessa vez a gente vai compilar não vamos esquecer tá? compilei meu código legal volto pro simulador vou recarregar reload last exatamente já tá ligado o buzzer vamos desligar né? senão ninguém aguenta compilar beleza? recarrego desliguei beleza? senhores esse simulador ele faz exatamente o que faz essa placa da Microgênios em termos de prática dentro de um laboratório onde você tá fazendo manipulação de microcontrolador legal? então pra finalizar aqui vamos ligar esses relés aqui ó então vamos ver aqui onde é que esses relés estão ligados vamos procurar aqui os relés se os senhores observarem o manual ele inclusive traz alguns modelos de código tá bom? pra você testar você pode usar o código já que vem no próprio manual tá? e aí você faz um teste depois você pode ir manipulando o código aqui que o manual sugere então olha aqui o relé 1 ele tá no pino RC0 também tá na porta C e o relé 2 no pino RA2 então vamos ligar o pino RC0 que tá na porta C a porta C já tá configurada como saída então eu vou vir aqui ó porte B de bola não, perdão porte C bit ponto RC0 tá aqui ó recebe 1 dessa forma aqui vou compilar aguarda a compilação beleza compilou pular esse relé aqui ó vai ligar tá? então eu vou vir aqui ó File Reload Last recarreguei aí tem que vir aqui no Deep Switch pra localizar aqui o relé tá aqui ó o Deep Switch do relé tá desligado o relé 1 então tá aqui ó pronto o relé tá ligado vou ligar o Deep Switch do outro relé ó observe que ele não ligou porque eu não habilitei ele através do código fonte pra poder ele ligar tá beleza pessoal? bem senhores até aqui a gente já aprendeu o hardware do microcontrolador PIC nós já conhecemos o ambiente de desenvolvimento de projetos para microcontroladores PIC já tivemos a oportunidade inclusive de desenvolver um código fonte em linguagem de programação e ainda fizemos uso de recursos do microcontrolador para manipulação de periféricos dentro do nosso ambiente simulação proposta aqui dentro do nosso treinamento a ideia senhores é que vocês se aprofundem ainda mais no uso dessa ferramenta que é o microcontrolador PIC para desenvolvimento de projetos dentro do ambiente industrial então pra isso eu aguardo você aqui na nossa próxima aula e aí Obrigado.